o gambaldi era cheio dessas joga bem aí nessa fornada o do gambaldi era o pc hot wheels PC do milhão mano, quem lembra? PC da xuxa, PC da hot wheels eu queria muito um PC do milhão era o meu sonho de consumo era o meu sonho, eu falava caralho que foda mas não, eu tenho o jogo do milhão na minha casa eu vou ser o silvio santos brasileiro tinha um amigo dos meus primos namorado da minha tia, sei lá, uma bagunça ele tinha, ele tinha o que era o PC do milhão? era um PC mas quem será que elas com o fig dele na época? não faço ideia do que que falava de um fig nessa época jogou câmera aqui na árvore não, era aquelas paradas de tetris mano, não era computador, computador mesmo não não, era um PC não, era um PC, mano, era um dos noventa e oito noventa e oito? que isso pai foi enganado, comprou o PC do milhão e veio um poli station certeza eu sei que vinha com o chupo do milhão em seu lado chupo do milhão era uma porcaria, mano aquela putaça, aquele negócio ah mano, o torto vai ficar, mano tem uma pegassada tem alguém na cozinha, hein? tem alguém no final da cozinha peguei um pegou qual? o maestro? o maestro, maestro aham tem em cima aqui você estoura aí, né? o... 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 que bando? vou estourar, vou estourar vou abrir o teto aqui os caras tão marotando tudo, velho que aí me encontrou quem? essa porra aqui nossa, moleque o porta puto, roubaram a martela dele é a PT do Batman, man ah, mano, colocaram o choque invertido nessa porra como que faz agora? choque invertido? é, colocou o choque de baixo no alçapão com aquele palitinho tem que ter teto isso aqui eu nunca tinha visto, velho eu nunca tinha visto isso esse é... é osso todo bombe que tem em alçapão agora tem que ter teto caraca, sério isso, mano? aham caralhão, você é mongolóide, velho? caraca toma um ban aí, mocorongo não, gratuito toma aí, mano o cara que mandou 50 milhões de vezes na mesma mansa comandando jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Aí o chat não envia pra nós, aí de repente o maluco espama uma mensagem 40 vezes, uma letra e vem tudo, eu não consigo entender isso. Ô Matheus, eu treinei, agora eu treinei, agora aguenta esse desafio aí. Você foi o Mickey? Aham, libera o maestro! É o Mickey chapadão de fio queimado, vocês viram, tá tanto cedo. Proerd, é o programa. Mas o que é isso? É o campo minado, mané. Aqui, eu quero jogar de novo. Caramba, eu sou o bloco. �. Cadê eu? Alguém abre, liga aqui. Abri, Legend. Ó, abr... Ó, abr... Ok, 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 ok... Ah, Legend já abriu, eu vou lá em cima proteger o Alçapola. Eu vou proteger essas bombas de serem ativadas pelos inimigos. Vou tomar. Não gosto, não gosto de gente engordar, não. Alça a bola protegida, hein. Ih, já tem no buraco do drone, hein. Tukone, quem tá em cima? Eu. Ih, já, eles tão tentando comer troféu aqui, mano. Need backup, need backup. Ó, tem um, tem um janela B. Ai, quase também. Tem uma janela da cozinha também. Ah, agora eu vou morrer, mano. É questão de rapel nessa janela B. Preciso de ajuda, Todd. Que que foi, Todd? Tem garage 2, tem garage 2, mano. Janela B tá cravada. Quer que eu levante, quer que eu suba com essa? Com o drone aí, ô Todd? Fica quieto aí, Todd. Fica deitado que eu te ajudo. Eu tô aqui. Tô invisível, ele não me viu. Tô no drone do B. Não, na cozinha, não pedi a guys. Não sei como, mano. Acho que quebraram na outra coisa aqui. Peguei, peguei, peguei. Avançou o cara na feroxa. Não é possível. Boa! Trouxa! Vamos pra gente. Boa, bomba tá aqui. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Tem janela B, guys. Janela B e tem um cara na feroxa. Na B? Tadinho faz as maldades da risada, mano. Que engraçado. Tem, 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 tem. Duiz, na sua direita, sua direita. Dentro ou fora? Direito da janela, fora. Eu vi saindo, mano. Eu vi saindo. Tem, tem aqui no ping, ó. Pra essa direção. Não exatamente. Caralho, sapão? Que barulho foi esse? Perdeiro. Eita, pegando o rapel pra ir pra... Acho que aqui ia ficar de ponta cabeça pra quebrar as Claymore. É, se bobear, mano. Não, rapel é pra pegar a bomba. Ó, é finca, tá? Tem engranado, cuidado, mano. Peguei, peguei. Tá aí, tá aí, Odris. Direita. Ah, você tem a localização dela? Tá já na cozinha. Caralho, tá já na linha cozinha. Ah, o cara tava perto do caralho, mano. Tô muito longo, velho. Ah, nada, mano. Desculpa, sou eu que devo estar com o time zero. Pra mim, ele ia demorar pra chegar na minha linha de tiro. Eita, porra. Essa trocação aí foi dois pentes pra cada lado. Não é? Não, mano. Ô, feliz aniversário aí pro Tomásito Urbano, mano. Hoje ele faz anos. Caralho, um homem maravilhoso. Meu Deus do céu aí. Ô, o pessoal tá preso no Meta 2012 de chat, né, mano? Tá, tá. Os caras têm umas piadas, meu amigo. Se eles não... Caralho. Eu leio sim, Kaiquezão. Às vezes... É porque, assim, tem um delayzinho na live. Então, muitas vezes você manda mensagem no meio da partida, mas pra mim já acabou. Eu vou lá e leio e respondo... Eu tô morrendo com os caras ambelívoros. Mas é porque você é maravilhoso. Você tá... Eu sou incrível. Você não é uma cara idosa. Tá louco, meu. Hoje eu tô assim, mano. Só amor. E eu acho que é garagem. Não é, não. Não, não é garagem. É, cozinha. É, cozinha. O seu drone achou uma bomba. Ha, ha. Ha, ha. Eu dei uma enjoada do BlackBerry. É muito pesado, mano. Não dá a dizer não. Agora, mais pra comentar o suicídio, mesmo. Puxa e mova. Entre, sai. Entre, sai. Na porta da frente e na porta de trás. Ah, eu não pego uma cabeçota, velho. Toda hora, um cara marotando e eu erro a cabeça. Tinha um cara marotando aqui perto de mim, velho. Não sei se... Acho que era em cima ali, hein, ô... Odrisinho. Tá na biblioteca, tá? Tô com drone aí, Odrisinho. Tô com drone aí, Odrisinho. Odrisinho, tem um na porta ali. Tá no fundo ali. Atrás daqueles corredorzinhos, tá ligado? Ó, tá no corredor agora. Marquei ele. Aí segurei o recorre que eu sei também. Estou por lá em cima, 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 estou por lá em cima. Ah, moleque! O Bench saiu do troféu, o Bench está por aqui. Estou por lá em cima. Nossa, a pênis? Ah, mano, não é possível. Ah, me mataram embaixo. Tem um cara em... O Jäger. Fui trollar, fui trollado, né? Ah, mano, como isso, velho? Como isso, mano? Tá atrás do bom bebê. Nossa, ele desviou, hein, mano. Caralho, mano, que bicho rabudo. Droga, tá comigo. Cluxo, hein? Calma aí, calma aí, vou dronar aí. Filha da mãe. Ela dançou, eu não vi, mano. Eu sou mais vil. Tá lá em cima. Tem um aqui ainda, tá atrás do bombe ali, ó. Ó, tem um de fora aí, cuidado. Se ele descer ali, ele cai na clima. Foda que a maleta tá rana. Tá aqui, ó. Ele tá no corpo do último. Ele tá no corpo do último ali. Ó. Marquei ele. Marquei de novo. E pra quem que ele morreu aí em cima? Pra quem que ele morreu? Marquei de novo. Jäger. Jäger desceu. Dá pra pegar no buraco do drone, dá pra pegar no buraco do drone. Tá tentando estraifar, desesperar ele atrás do drone. Dá mesmo? Ele tá desesperado ali. Ele acabou de me levantar. Ele tá lá no cantinho ainda. Tá na marcação aí, mano, certinho. Tô ouvindo outro. Ai, não enxerga o drone nem. Tá os dois ali, tão os dois ali naquele no buraco do drone. Eu tenho cá a cozinha. 20 segundos. Um abriu. Tem outro no... Deitou o buraco do drone. Saiu do buraco do drone. Eu tenho o do fundo ainda. Corredor. Ih, garoto! Ah, me tirou, moleque. Falei na frente, velho. Meu Deus, mano. Aqui é o fio mais chapado de habilidade, pô. Nossa, jogou fino. Nossa. Fino do fino, do fino, do fino. Aí ele lembrou mesmo. Saiu! Aí o maluco até quitou, né? É, ele quitou. Ele achou que não ia conseguir, não. Caralho, até manau. Eu pulei pra sua câmera na hora, velho. Na hora. Pum! Aonde? Bah? Ah, show. Ah, pega. Ah, dags. Mano, alguém pega Jager pra eu queimar o Bench? Não, troca aí, troca aí, Tadinho. Troca aí. Quer que eu jogue de quê? Meu Deus, pega Jager, pega Jager. Ah, meu cu de vida. Não dá pra ser trocar aí com o Tadinho não, mané. Tem que explicar. Tem que ser o caminho inteiro. Tem que ser Tadinho, pega o Jager. Ah, mano. Na moral. Eu queria jogar C4 no pé dos caras. Pô, o Bench, foi bom. É porque tu tá mais acostumado com essas paradas rápidas aí, velho. Isso aí, né? Meu pai. Os inimigos tocaram uma bomba. Flamejar, desceram o que é foda. Hum, ignorante. Tem que botar o bagulho do Jager aonde? Aqui, ó. Ah, é com um DGaz. DGaz. Aqui, Tadinho. Como é que Tadinho? Ah. Ah, putz aqui, eu não tinha pra entrar. Pelo da puta, velho. Só mais 10 minutos. Alguém tem que ficar... Esses caras do jeito que são, eles vão ruxar garagem em fundo. Eu coloquei, coloquei câmera garagem em fundo. Não faz nada pra evitar, viu, velho? Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. Vou ficar um tempo marcando aqui o braço de drone, mano. Mas tem que colocar logo as miras lá atrás. Vou ficar muito tempo aqui, mano. Estão aqui comigo, hein? Pegou a Twitch já? Tá dronando do meu lado, velho. Pode deixar que eu mato o drone aqui, ô... Ah, nem fudendo. É costas? Não, lá em cima. O cara me dronou e me... Ai, que raiva, velho. Nossa, ele é muito mole, velho. Que isso? Peta da puta. Aí, Pnet. Ah, Twitch tirou. Eles vão estourando, não tem como não. Pegou minhas duas? Eu queimei um só. Minhas dois? Mira de um. É, eu queimei um só. Cuidado, o Ashe é atrás, hein? Eu pensei que o drone não tinha me visto. Por isso que eu fiquei parado. Tipo, eu não vi drone. O Ashe é atrás, galera. Ele não me viu, só que ele me veio e me varou. No fundo do... No fundo do... No fundo do... Do... Do vinhedo. Tocinho, cuidado de outro solero aí. A gente tá vindo, ó. A gente tá vindo. Tô vindo avançar. Tô drogando você, Tocinho. Twitch avançou. Outro drone lá dentro. Tem dois drones dentro. Boa, Drizzy. Matei. Que? Meu jogo travou. Marquei o Thermite, tá aí na porta. Tem a Ashe no fundo também, atrás do Thermite. Pegaram a câmera. Vai entrar, vai entrar, Tocinho. O Toddynh caiu, não conta com ele não. Eu tô dando uma volta aqui, que não tem muito como passar. Ai. Muito na merda, velho. O Thermite é muito na merda. Tocão, o Thermite tá lá na frente muito na merda. Eles tão mirado em mim. Tem que dar a volta de novo. Ainda bem que eu tô com um boneco rápido. Boa, não vai. Tem ano na azul. Tô vindo azul, pelo menos. Deita aí o Thermite. Boa. Pra cara na mira. Faltou um pra esquerda só. Ah, ele tá pra esquerda. Mano. Putz, o Toddynh não vai voltar não? Com dois em um. Tá na hora que eu tava correndo, velho. É, provavelmente esse round aí não vai dar pra eu jogar, não. Tá abrindo ainda. Eita. Ataca together. Que jogo maldito, velho. Ah, vá. Mano, você viu que tinha duas claymore ali? Eu só tive estômago. Ia dar merda de qualquer forma. Quando a gente matar as casas, a gente ia dar uma relaxada. A gente tava emocionado demais, mas... Não, eu dei muito mole naquela ali também. Entreguei a paçoca. Vai ser em cima de novo. Foi boa, mano. Foi boa. Eles ganharam cozinha alguma? Não, né? Não. Não. Não ganharam nenhuma. Não ganharam boa. Pode ser cima ou baixo. Eu já cliquei em reconectar. Tá, 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 como aí? Tadinho retornou. Não, você vai pegar, você vai pegar. Tu retornou. Vai pegar pelo menos... Vai pegar aleatório. Pô, não. Eu vou de capitão. Tá bom, mano. Foi o que eu consegui clicar. Pô, Rafael. É porque eu pensei que a gente tava na defesa. Eu buguei. Tentei pegar a caveira. Eu fiquei capitão. Salve, Vitor Hugo. Feliz aniversário, mano. Mas tá bom, capitão. Corre três mesmo. Rafael Molina, você não vai dar essa musinha na minha cabeça. Para, rapaz. Não é na sua lá da bota, é na palma da bota. Não queria ter que jogar sério. Vou lá reforçar a parede dos caras, mano. Pô, ainda bem que eu tava de bench naquela lá, hein, mano. Tive que atravessar o mapa aí, botar aí, botar aí. Pô, a flecha do capitão, dá pra grudar nos caras ou não? Não, não. Se você bater no cara, ela vai ficar naquele lugar. Vamos encontrar a bomba. Mas ela atravessa... Ela fica naquele lugar. Mas eu acho que ela atravessa a parede ainda. Até a parede reforçada, ela atravessa. Ela dá o I5 de dano do impacto direto. A chegada não gruda no cara, ela só estoura. Ela fica naquele lugar, né? Ela fica naquele lugar ali que estourou. Ela vai estourar no cara, vai fazer faísse onde ela caiu. Uhum. Entendeu, todinho? Entendeu, mano? Odreze. Valeu pela explicação aí, humilde. Explica aí o que é gado demais pro Kaique. Gado demais é o cara que come a vaca. 10 segundos. É isso aí. Entendeu, Kaique? Comeu a vaca, tu é gado. Acho que gado demais é o cara que vai muito pra academia pegar mina. Faz os bagulhos pra pegar mina. Ah, faz tudo pra pegar mina, né? Gado demais. Ah, o cara deixa os amigos dele pra ir atrás de mulher. Amor, que é muito gado. Gado demais. Gadaço. Gato pra mim é corno. É nada. Corno é corno, gado é gado. É quem? Faz os os gadinhos. Gás, tem um Lezion e um... E aí, esse, vamos só brincar. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Tem cara em cima, hein? Eu vou matar esse Lezion. Mano, tinha dois. Eu vou subir ele pra dar uma... Drona do Luz. Ó, eu vi... Ah, os dois foram pra esquerda, mano. Não vou sair de nada. Não vou tentar cair, né? Ó, os hitmen tá clear. Xerox. Xerox, Xerox, tem um. É um multi. Tem um... Tem um eco dentro do troféu, mano. Onde dentro do troféu? Xerox pegou todinho. Deixa eu ver aqui, calma aí. Peguei um. Lindo, garoto. Segura aí. É, consigo... Eu tô segurando rotação corredora ali, hein? Minha biblioteca tá clear. Ó, aparentemente que o minho de cima tá clear. Cuidado só com a rotação. Nossa. Vou estourando. Eu morri. Aonde? Ah, tá fazendo bomb, meu cara. Me varou pela smoke e acertou. No, a smoke acabou não. Ai, caralho. Eles deixaram uma bomba. Calma aí, calma aí, ô... Patifúdo não, sim. Você caiu embaixo de mim. Dentro da cozinha, dentro da cozinha. Ah, me pegaram. Não, tu caiu no lésio. Tu caiu no lésio. Tô recuando, calma aí. Sem pressa, sem pressa. Tô com tempo ele de vida. Vem com bem, na moral que tá tudo aberto aqui. Fui avistado. Tem câmera em cima da gente. Eu tenho, mano. Quem que joga de L 2018, velho? Ah, ela tá cozinha e o Legend tá troféu, mano. Ó, o Legend tá ali, tá levando o Yokai pra vocês aí. É, ó. Tá chegando aí, Yokai. Acabei de ter. Não, quebrei não. É, tá acima, eu acho. Tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima. Ah, ela não deixou puxar a mira pra cima do Echo, velho. Ah, 20 segundos, velho. Que merda. 15 segundos restantes. O Echo tá, o Echo tá dentro do... Tá bem na esquerda, Patifúdo. Esquerda, esquerda, de cantinho. Putz, não. Peguei o Legend. Aí, só pega ela. Planta, 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 planta. Boa! Respeita a Ashe, mano. Meu amigo! Linda, clã, linda, clã. Essa foi a coisa. 7, 7, 7, bro. Olha o que sabe aí. 7, 7, 7. A partida do... Todo dia tem um 7x1. Hoje valeu por 3, mano. Tá maluco. 7, 7, 7. Quem precisa de uma fábrica.